Com a reforma da Previdência, todo mundo sai perdendo. Para começar, o governo pretende implementar um regime de capitalização. Você sabe o que é isso? A capitalização funciona como uma poupança pessoal. Cada trabalhador recebe suas contribuições em uma conta individual. No futuro, o valor da aposentadoria será baseado no dinheiro acumulado nessa conta. O problema é que se você passou um tempo desempregado, apenas estudando ou trabalhando na informalidade, terá menos dinheiro na sua conta. E esses períodos não serão repostos. Mesmo quem nunca passou grandes períodos fora do mercado de trabalho, terá vencimentos menores, já que o valor do benefício da capitalização deve ser menor do que o do atual sistema. Ou seja, depois de trabalhar a vida toda, você pode acabar recebendo um valor insuficiente para a sua subexistência. E ter uma queda significativa na sua qualidade de vida. E falando em trabalhar a vida toda, isso passa a ser bem possível com a reforma. A idade mínima passará a ser de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Com um gatilho que aumentará essa idade ainda mais a cada 4 anos a partir de 2024. Além de atingir a idade mínima, também será preciso contribuir por um tempo mínimo. Se a reforma for aprovada, será necessário contribuir por 20 anos. Mesmo assim, quem se aposentar com o tempo mínimo, receberá apenas 60% do valor do benefício. Para receber seu direito integral, será preciso contribuir por no mínimo 40 anos. Em muitas cidades do Brasil, a expectativa de vida não bate com essa conta. Muita gente irá morrer antes de atingir a idade e o tempo de contribuição mínimos para se aposentar. E aí, será que os trabalhadores brasileiros merecem trabalhar até morrer? Diga não à reforma da Previdência. Ogredo. 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 O Areц. Obrigado.